Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, estou aqui de volta no GTA V Com o Hulk travando tudo nas coisas pra gente dar uma conferida em mais um mod Uma nova versão do mod do Hulk incrível que saiu Eu trouxe pra vocês já umas versões anteriores, versões iniciais e tal Agora o mod está da hora, está trabalhado, está com uns bagulho novo E vamos então conferir como de costume, beleza? Como de costume também vai estar tudo na descrição Caso você queira jogar e experimentar aí no seu PC, beleza? Vamos lá Vamos ver aqui como é que está o Hulk, eu estou usando uma versão aqui visual do Hulk gigante O bicho é grande pra caramba E esse mod aqui é do mesmo autor, tá? Do Julio Nib Aqui a gente tem um pulinho clássico, pequenininho E nem tem um pulão que a gente pode segurar aqui o espaço até, né? Onde eu quiser, cara E agora tem um bagulho muito da hora, ó Que eu vou marcar aqui o alvo, ó E eu vou lá e o Hulk vai atacar aquele alvo ali O Hulk, meio que lagou, né Hulk? Ainda bem, cara Vamos ver outro aqui, esse aqui vai Ó, ele atacou o alvo que eu marquei Aqui, caminhão Vem cá, cara Olha isso Vem cá, vem cá, mano Não teve nem chance, coitado E agora a parte sonora do modo também está diferente, né? Está melhor Não que antes era ruim, mas está melhor agora Na minha opinião, cara Ó E aqui a gente tem uns efeitos Os poderes elegantes Que eu vou mostrar aqui para vocês Deixa eu juntar Polícia aqui E fica da hora, cara Para a gente brincar com os policiais Vem cá, polícia Se liga Aqui foi fraquinho, tá? Deixa eu juntar bastante gente, velho Espera aí Vamos juntar, vai Chega aí, polícia Para aí, NPC Vai parando Cadê os outros amiguinhos? Chama para a festa, cara O Hulk está aqui Sabe como é que é, né? Vai, gente Atira aí Ó, então agora eu vou carregar Bastante o poder dele Se liga Voou tudo próximo ao Hulk, cara Vou carregar bastante de novo, ó Voou tudo próximo a ele Esse golpe está muito da hora, velho Tem outro aqui também Que é esse aqui, ó Esse aqui é clássico, né? O bicho é pequenininho Carro pequeno voa longe, cara NPC, então, coitado Olha isso, voa longe Deixa eu ver o NPC sozinho Coitado, velho Coitado Eu não sei se esse mod está já disponível Essa versão, tá? É gratuitamente Mas de todo modo Eu vou deixar aí na descrição, claro Para vocês conferirem, beleza? Que da hora, cara Eu adoro mod assim, né? Super-herói E vilões Coisas do gênero Porque Eu passo horas e horas Brigando com a polícia, cara Eu adoro mod assim Na moral Geralmente eu trago um vídeo só Para vocês aqui no canal, né? Da versão do mod E etc Mas eu jogo muito em off, cara Eu gosto Pra caramba Morre aí, bexiga Morre aí, bexiga Morre aí Inclusive eu estou fazendo live toda noite Lá no tweet O link Vai estar aí no topo dos comentários Está o mesmo nome do canal Quem quiser seguir por lá Também fique à vontade Toda noite Está tendo livezinha lá, cara Ó Aqui a gente pode Eu quero fazer um teste com vocês na real Com um trem Ah, o trem está ali Está ali, está ali, está ali Vamos dar um pulão A gente vai cair lá perto dele, velho Aqui o trem Vamos ver se nessa versão Tem algum impacto com o trem Porque nas versões anteriores A gente não conseguia fazer nada com o trem, né? Vamos ver agora É Eu acho que não, galera Já estou vendo que não Ele é fixo, né? Ele é preso Tipo, o Hulk não consegue levantar É, não dá não, velho Eu acho que no máximo Dá para a gente destruir e tal Mas Nada mais Nada mais, né? Que isso Dá para a gente correr Normal Mas Nada mais que isso, cara Coitado, o Hulk é o bichinho É, não adianta não O maquinista Sei que pula e tal Mas O trem do GTA é indestrutível, velho Será que no Red Dead vai dar para a gente brincar, hein? Com os trens? Não sei Hoje saiu um vídeo sobre o Red Dead 2, tá? Confere aí no canal, cara Bixiga O que eu mais gostei Foi esse aqui, ó De carregar, né? O golpe, ó Esse aqui foi o que eu mais gostei, cara Muito incrível Muito da hora É muito show de bola, bicho E é basicamente isso, galera Eu espero então que vocês tenham curtido o vídeo Se gostou Não esquece de deixar aquele like Conferir os links Que vão estar aqui na descrição Tá? Para você baixar Né? A skin Os poderes e tudo mais E a gente se encontra na próxima Se é novo por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Me segue lá no Twitch também Se curta umas lives Tinha jogado bastante E outros jogos lá com vocês E a gente se encontra Na próxima Beleza? E chá Até o próximo vídeo, velho É isso, carinha Vem cá, gente Vem Vem cá